Só tem ruínas, coisa bonita, interessante as ruínas, olha essa avenida aqui, a avenida principal, ali era o mercado, ali era o mercado, o teatro lá na frente, aqui fica a avenida principal das lojas, onde tinha um comércio, carota de rachar, vamos lá, vamos lá que vale a pena.